Então, gente, como vocês estão vendo aqui, hoje eu vou gravar personalizando o cofrinho no Photoscape e o tema vai ser Lucas Neto. Nós vamos pegar aqui um fundo do Google, eu digitei fundo Lucas Neto, então nós vamos baixar as imagens para o computador para poder a gente, para poder começarmos a fazer o cofrinho lá no Photoscape. Então, peguei esse fundo aqui, vamos pegar esse aqui, essa imagem aqui está muito pequena, vamos ver essa, essa está legal, vamos salvar novamente, vamos ver aqui uma com mais colorido. Olha, essa também está muito legal, chebron. Aí o que nós vamos fazer é somente cortar essa parte aqui que tem essa numeração. Depois que a gente baixou os fundos, agora nós vamos digitar aqui, tira o nome fundo e coloca Lucas Neto PNG, está vendo? PNG. E aí todos esses bonequinhos aqui, nós vamos baixar para poder a gente fazer a arte lá. Vamos ver uma aqui que... E aí, gente, se vocês quiserem uma imagem e ela está sem o fundo PNG, aí como eu mostrei no vídeo anterior, é só a gente transformar a imagem em PNG para poder colocar nos personalizados. Vamos, eu já peguei bastante imagem, agora eu vou mostrar para vocês lá no Photoscape aqui, eu vou abrir, já está aberto. O que nós vamos fazer? Nós já vamos colocar o tamanho do cofre, que é a largura. 200, 2005, e aqui eu coloco mil, isso. Nós vamos colocar aqui, ó, 2005 de largura e mil de altura. E aí, como que nós vamos personalizar? Nós vamos vir aqui em Objeto, Foto, vamos procurar o fundo que a gente salvou. Vamos colocar primeiro esses aqui de golfinho. Vamos colocar aqui no canto esquerdo e vamos puxar a imagem. Vamos puxar até aqui, porque essa outra parte aqui vai ser outro fundo. Então, como nós vamos fazer? Clica aqui nesse maisinho aqui em cima, o maisinho que tem aqui na lateral da imagem, do fundo, e vamos duplicar a imagem e combinar aqui com a outra. Para poder a gente ir colocando aqui até fechar o... Vamos ver aqui se eu consigo... Para ficar tudo uniformezinha as imagens do golfinho. Agora vamos pegar o outro fundo aqui, para colocar embaixo. Vamos ver se com o amarelo fica legal. Gente, aí está vendo essa numeração preta aqui? Nós vamos fazer o seguinte... Eu acho que como aqui não vai dar muito certo... Deixa eu ver se colocando o fundo para essa numeração para cima, se vai dar certo de esconder. Se não der, nós vamos ter que cortar. Ó, como que nós vamos fazer? Eu vou encaixar esse fundo aqui e depois aqui, ó, nessa parte, eu vou clicar em voltar. Onde está escrito assim, voltar. Então, ele vai ficar por baixo dessa outra imagem. Entendeu? Aí, deu para esconder. Então, nós não vamos precisar cortar. E aí vai ficar assim. Vamos duplicar, mas... E encaixar aqui. Vamos... Para não ficar esse... Esse espaço aqui estranho. Vamos ver se a gente consegue... Deixa eu ver... Acho que assim fica melhor. Então, nós vamos passar uma linha aqui. Eu vou passar uma linha vermelha, porque tem a ver com o tema também. São cores do tema. Então, linha vermelha. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar todas as partes PNG que a gente salvou aqui, que é o fundo transparente. Aqui, ó... É o frame, né? Tipo, como se fosse um slogan do tema. E agora nós vamos pegar os bonecos e fazer uma montagem aqui com o tema. Vamos ver, gente, vocês não reparem a zoada do fundo, porque é meu filho e o cachorro fazendo zoada. Então, gente, pode parecer que vai ficar muito colorido, sim, mas é o tema do Lucas Neto. Ele é bem colorido mesmo. E aí fica assim mesmo. Bem... Coloridão. Ó, o que dá pra gente fazer? Essa parte aqui que eu não tô gostando, que ficou tipo como se fosse uma emenda... Nós vamos colocar o boneco... Vamos tirar esse aqui... Vamos colocar esse boneco aqui em cima. Ai, meu Deus, agora até zoada de avião apareceu. Vamos diminuir mais um pouco o boneco. E esse aqui vai ficar aqui. Pronto. Olha como ficou legal. Aí agora nós vamos colocar o nome. Aí o nome você personaliza, coloca a fonte que você quiser e o tamanho que você quiser. Vamos ver se esse aqui fica legal. Então, gente, parou de gravar aqui e eu nem prestei atenção, mas a imagem ficou... O arte ficou assim, tá bom? Eu mostrei... Quero mostrar aqui que agora nós vamos definir no papel fotográfico adesivo, que é esse aqui que eu uso, tá? Ele é de 130 gramas. Eu só uso ele pra fazer cofrinho. E a folha é assim, ó, brilhosa. A imagem sai muito bonita nesse papel. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos imprimir a imagem. A gente pode imprimir aqui no programa do Photoscape mesmo ou no programa do World. que tem aí no computador, né? Geralmente todo computador tem o World. Mas eu posso ver bem aqui como é que a gente faz. pra imprimir aqui mesmo, ó, no programa aqui do Photoscape. Eu vou clicar aqui pra poder digitar o tamanho do cofrinho, que vai ser o adesivo. 205 por 100. E aí nós vamos ter dois adesivos em uma folha. Eu não costumo imprimir três adesivos em uma folha porque sempre nos meus cofres fica faltando um pedacinho e eu não gosto. Eu sou muito perfeccionista. Então, eu prefiro que fique todo coberto o cofre. Eu vou explicar pra vocês aqui quando eu imprimir a imagem. E sim, gente, eu nem falei pra vocês. Eu salvei a imagem aqui, cliquei em salvar, salvar, é, deixa eu fechar aqui, salvar. Aí vocês clicam aqui em DPI 300, salvar como, é, aí aqui já tá salvo, tá vendo? Aqui, ó. Então, eu não vou salvar novamente. Aí vamos aqui imprimir. E eu tô procurando aqui a imagem. Tá aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Aí a imagem tá aqui, eu só vou arrastar pra cá, ó. Arrastou, arrastou. Aí já vai ficar aqui. Se você quiser imprimir três adesivos em uma folha, você vai colocar a altura no tamanho 97. 97, aí. Pra mim não dá, eu não gosto. E aí o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos imprimir. Esta folha com essas duas artes do cofrinho. Deixa eu cancelar bem aqui, porque primeiro a gente tem que ajustar a impressão. Eu esqueci. Vamos ajustar a impressão. Vindo aqui em propriedades. Aí vamos colocar aqui, é... Photo Paper Gloss. Se a sua impressora, ela imprime num... Vamos dizer, num... Pronto, gente. Ó, eu tô com a imagem aqui do cofrinho impressa e recortada. E agora, nós vamos pegar aqui a base do cofrinho. E ó, o que eu tava falando pra vocês. O tamanho 10 vai encaixar certinho no tamanho do cofre. Se fosse menor, fica essa parte aqui aparecendo e eu não gosto. Eu não gosto. Então, pra mim não dá certo. Eu prefiro imprimir no tamanho 10 pra ficar assim, ó. Certinho no tamanho do cofre. Quando nós vamos colocar... Nós vamos puxar aqui a pontinha do adesivo. Puxou a ponta, você não tirou o papel todo de baixo do adesivo. Pelo menos eu não gosto, porque ele fica grudando na mão e às vezes atrapalha. Nós vamos colocar aqui, ó, certinho aqui, encaixar certinho no cofrinho. Aí, o que que a gente vai fazer? Se você ver que vai ficando torto aqui na ponta, no final, você tira e depois coloca de novo. Aqui tá ficando torto. Aí, você vai ajustando, centralizando o adesivo pra ele ficar certinho. Ó, agora sim. Agora ficou rente ao cofrinho. Aí, esse lado, você só vai tirando, passando o dedo, pra não ficar nenhuma bolha no cofre. Aí, gente, eu esqueci, ó. Essa pontinha aqui, ela vai ficar pra dentro. Então, eu fiz errado, tá? Essa pontinha aí, você coloca assim e essa outra por cima. E aí, ó, se sobrar alguma coisinha aqui na ponta, vocês podem encaixar pra dentro, tá? E aí, é só colocar as tampinhas, tanto de cima, como de baixo. E o nosso cofre está prontíssimo e lindíssimo, tá vendo? Então, gente, dá um joinha aí se você gostou do vídeo, pra ajudar mais pessoas a verem essa arte. E ajudar as pessoas que estão começando aí também nos personalizadas a vender, trabalhar e ganhar din din. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!